Presidente Lula sancionou a lei que cria a política nacional para a população em situação de rua. Entre as novidades previstas no texto, está a criação de uma bolsa de qualificação profissional. A repórter Luciana Amaral tem um panorama da medida. Luciana, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Essa nova lei, então, ela traz várias medidas em diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, habitação, para ajudar essas pessoas e, claro, para combater a violência e o preconceito contra elas, contra essa parcela tão vulnerável da população. Foi criada, então, uma bolsa para cobrir despesas com alimentação e transporte das pessoas em situação de rua, que façam cursos técnicos ou outros cursos para melhorar o nível de escolaridade. Agora, ainda tem alguns pontos em aberto. Por exemplo, o valor da bolsa ainda não foi definido, assim como os critérios de concessão e a duração dela. Pelo texto, é importante dizer, essa bolsa não impede que a pessoa em situação de rua receba outros benefícios, outros programas sociais, por exemplo, o Bolsa Família. Um outro ponto que o texto também traz é a obrigação de estados e municípios criarem mecanismos para priorizar os filhos dessas pessoas nas escolas públicas. Quanto à Previdência Social, o INSS deve dar rapidez e prioridade na análise dos processos das pessoas em situação de rua. Também não precisariam cobrar a apresentação de comprovante de residência. Pela lei, ainda, o Poder Público também deve criar centros de apoio ao trabalhador em situação de rua. Esses centros vão ser responsáveis por cadastrar essas pessoas que estejam procurando emprego, tentar reinseri-las no mercado de trabalho e também vão emitir vários documentos que, infelizmente, essa parcela da população, muitas das pessoas não têm mais. Por exemplo, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento e a própria carteira de trabalho. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Luciana Amaral. Obrigado.